E aí galera, sou o Danilo do Bullet, hoje vou estar mostrando aqui um pouco do equipamento que eu uso em show, vou começar pelas guitarras, aqui tem minha guitarra, uma das principais que eu usava, uma do Espo que a Loud fez pra mim, a lotearia, ela tem captação ativa, sem mordanca, blackout, é baseada nas ESP, tem uma marcação bem legal aqui, aqui ó, Bane, escrito meu nome, pô, tem uma velha de guerra aqui, uma das 200 primeiras guitarras, todo mundo tem a velha de guerra né, merecido. Epifoninha, tá toda mexida, sem corda, porque o dólar tá caro né, o Ebane não tá rolando aí, a parada vai ficar sem corda mesmo. Tem a captação sem mordanca, que eu peguei do Fer, não me lembro qual que é, vocês olham aqui, devem saber, mas deve ser um captador brasa. Ela é aquela SG Custom que vinha 3 captadores, era preta e tal, aí eu tampei, pintei, já era né. Aí aqui tem a minha SG Standard, pretinha, da Gibson, tá tudo original, os captadores originais, não mexi em nada, bem classcona mesmo, gosto pra caralho. E ultimamente eu tô usando mais a minha Tele, uma Fenderzinha mexicana, Telecaster, ela já veio com esse captador aqui na ponte, que eu acho que é um Hot Rei, sei lá, captador com a saída bem alta, tá toda fodida, uns trinco aqui e tal, já peguei ela assim, do jeito que tá. E, pô, pô, é isso. O legal dessa guitarra aqui é que eu acho que com o captador, esse captador a saída ela é bem alta e esse é bem baixa, no show quando eu tenho que ir pra umas partes assim que é mais clean, mais brisado, eu não preciso nem de um, de um foot do ampli nem nada, eu só, tipo, jogo no captador que a saída é mais baixa, às vezes chega um pouco mais pra trás no volume e, pô, aí o timbre clean já tá, já tá feito. De ampli eu tô usando ultimamente o JCM2000, esse aí não é um ampli de 100 watts, ele é de 50 watts. É, pô, ele é bem legal, eu prefiro usar ele nesse canal 1 aqui, que ele é mais, mais cleanzão, ele não é tanto high gain, porque o high gain dele é muito sujão. E eu só não tô levando muito nos shows ainda porque eu tô sem case e aí quando é show longe eu acabo levando o single, que também rola, é 50 watts também. É, o som vai sair legal dos dois amplis, a caixa que eu uso é uma, é uma Carvin Legacy, ela é uma caixa que tem quatro falantes Celestion Vintage 30, que pra quem, pô, curte som, som na linha de high gain sabe, pô, várias caixas saem com esse falante aí, é um falante foda, eu nunca conheci nada da Carvin, comprei a caixa por causa do falante mesmo, assim, ó, tipo, custo-benefício, tava bom na época e foi isso. Aí aqui de pedal agora, é, não tem muita coisa, meu set é bem enxugado, é, tem um delay aqui, que é um Memory Boy da Electro Harmonix, delay bem foda, tem bastante opção, é, esse pedalzinho aqui é o pedalzinho que eu tô usando ultimamente de Boost, é um pedalzinho Handmade, que eu peguei com um camarada meu, é, ele é como se fosse uma, uma cópia do, do Ratch, mas é, é, é diferente, não é, não é, não é igual, assim. Eu uso ele só dando um pelinho, porque ele é muito sujo, antes eu usava um Tube Screamer também, aí acabou que eu peguei esse pedal aqui, agora eu tô botando ele pra, pra testar. Um Noise Suppressor da Boss, pra, pro ao vivão é bom, né, porque senão, música que é high gain, às vezes tem uma pausa bem longa, sempre acaba sobrando aqueles ruídos e coisa que vai, vai tirar a brisa da, da pausa, então eu sempre deixo ele no talo aí, ligado. Afinador, Polytune 2, é, é isso aí, nada demais. E o Awazinho, é, Crybaby do, do Zack Wild, foi tipo um dos meus primeiros pedais, tem ele é tipo, sei lá, sete anos já, eu acho. E é isso, eu vou mostrar rapidinho cada um deles. Olha, primeiro aqui eu vou começar, é, pelo, pelo Noise Suppressor, sem ele, ó, vou desligar. Você viu que já vem um ruído, aí, porra, tem sons, tipo, final da, da Crystalline, assim. É, é... Essa parada, no final, a gente deixa o, o Noise Suppressor ligado. Aí ele já seca bem mais, assim, dá, dá um efeito bem legal ao vivo. É, o Boost aqui, ó, sem ele, deixa eu ver, que som, a intro da, da, da Hearing Rage, ó, sem o pedal. Agora, com um pedalzinho. Aí, liga o, o gate pra, parar o ruído, né, esse pedal tem ruído pra caralho. O, Raul, o Awaz, é o Awaz, né, não. Tem muito o que falar, e, bom, o Delay, deixa eu desligar aqui, ó, esse Delay, ele, ele é bem legal, eu uso mais em partes que, das brisas, assim, dos sons, é, que nem Solid Ground. Aí ele tem um Tap também, que você põe aqui, ó. Você põe ele no beat da música, aqui você tem umas, umas figuras que você vai mudando, ele vai, põe intercina, vai, vai pôndo embora. É, feedback, blend, tem uma modulaçãozinha bem legal nele. Aí, ó, sem. Aí, aí vem aquele lance do captador, ó. No captador da ponte, tá sujão, você joga aqui, ó, né, você já segura um pouco a mão, abaixa um pouquinho o volume, ele já, já tá, tipo, praticamente limpo. Aí, ó, sem o Delay. Com o Delay. Geralmente, eu uso ele assim e, sei lá, às vezes tem final de som que, que a gente gosta de deixar rolando aqueles barulhos. Geralmente, é, geralmente é só o feedback que a gente aumenta pra ele realimentar e já faz aquele efeito. E aí, desliga. Basicamente, eu uso o meu set só pra isso, né, como as músicas geralmente é muito só drive e algumas partes clean, um delayzinho e pau no gato. Não tem muito mais o que falar. É isso aí, valeu aí, quem assistiu, é nóis. Braza. E aí E aí E aí E aí E aí E aí